Ford Pampa GL, AP 1.8, 1991, ficha técnica, preço, fotos, desempenho e consumo. Configuração, Ford Pampa, versão GL 1.8, ano 1991, cor verde. Posicionamento no mercado, carros antigos, veículo para colecionadores. Custo intermediário. Com uma traseira mais alta, utilizando feixes de molas, ela foi o utilitário compacto mais eficiente na zona rural, nas décadas de 1980 e 1990. A batalha das picapes compactas foi responsável por movimentar uma fatia bastante significativa do mercado nacional, durante as duas décadas. O Ford Pampa 1.8, 1991, se destacava pela suspensão mais alta e eficiente, aliado ao motor AP 1.8, que deixava o carro com mais fôlego e bem mais estável em giros mais alto. 1991 foi o auge da Autolatina, a parceria Ford-Wagen, nasceu em 1989 e faleceu em janeiro de 1996. Por questões contratuais, os modelos Ford, equipados com motor Volkswagen AP, tinham sua potência reduzida em relação aos irmãos bastardos Volkswagen. O mercado das picapes compactas, era dividido em dois nichos comerciais, Volkswagen Saveiro e Fiat Strada Fiorino, eram as picapes para o asfalto e cidades grandes. Os modelos Chevrolet Chevy 500 e Ford Pampa tinham um foco para a zona rural e cidades do interior com ruas de paralelepípedos, com muitas ladeiras. Desempenho. O motor AP entregava bons 105 cavalos, mas o câmbio era de relações curtas, para ajudar o transporte de carga, atingindo velocidade final de 157 km por hora, mas compensava na robustez ao carregar peso. O câmbio 5 marchas era de engates precisos e macios, mesmo após anos de uso, dificilmente um proprietário precisa fazer manutenção corretiva. A suspensão também era um diferencial, equipada com feixes de mola, ideal para estradas sem asfalto, e para carregar peso. O ponto negativo, ficava para o veículo vazio na estrada, a traseira muito leve, provocava o efeito flutuante, era bom o motorista ficar atento em curvas de alta. Ficha técnica. Carro seria picape, porte compacto, duas portas, motor AP 1.8, cilindros 4 em linha. Posição longitudinal, tuchos mecânicos, tração dianteira, combustível ou álcool. Alimentação carburador, direção simples, câmbio manual de 5 marchas, embreagem monodisco a seco. Freios a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras. Peso 1.035 kg, potência 105 cv, torque máximo 15,6 kg frossa metro a 2.600 rotações por minuto, potência máxima 5.600 rotações por minuto. Aceleração de 0 a 100, 13,1 segundos, velocidade máxima 157 km por hora. Consumo na cidade 7 km por litro, estrada 10 km por litro, porta-malas 840 litros, carga útil 530 kg. Tanque de combustível 74 litros. Preço atualizado aproximado, R$ 172.207. Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor Tudo, somos todos um só!